Glória a Deus, queridos ouvintes, queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, excelente noite para todos vocês Os relógios marcam meia noite, meia noite já no nosso querido Brasil Em Angola já são agora 4 horas da madrugada Eu gostaria de clamar a Deus com todos vocês nesta oração da meia noite Nós cremos no livramento de Deus, nós cremos na proteção divina Nós cremos que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos defender e nos proteger em todos os nossos caminhos Independente do momento que você esteja vivendo, o Senhor é aquele que guardará a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre Pois nele nós colocamos a nossa confiança Neste momento feche os seus olhos, vamos orar juntos, vamos falar com Deus Já nesta terça-feira, hoje dia 12 de novembro de 2024 Oremos e busquemos ao nosso Pai Senhor meu Deus maravilhoso, poderoso e eterno Pai Ó Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de maravilhas Deus que está acima de tudo e Deus que está acima de todos Perdoe neste momento, Senhor, os nossos pecados Perdoe neste momento, Senhor, as nossas falhas Perdoe neste momento, Senhor, as nossas dívidas Perdoe neste momento, Pai, tudo o que falamos, tudo o que pensamos e tudo o que praticamos Perdoe, Senhor, as nossas obras, perdoe, Senhor, as nossas fraquezas Senhor, perdoe todos os nossos pensamentos e todas as nossas falhas Nós somos pequenos, meu Pai Mas o Senhor é enorme, é grande O Senhor está acima de tudo e acima de todos Neste momento, Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai Pedindo ao Senhor a Sua graça, o Teu favor Pedindo, Senhor, a Tua misericórdia Senhor, ainda que somos tão falhos, mas o Teu amor sobre nós é inexplicável O Teu amor sobre nós, meu Pai, é tão tremendo, é tão poderoso Que ainda que nós quiséssemos, Senhor, nós não conseguiríamos, meu Pai Declarar o quanto, meu Pai, o Senhor é maravilhoso Falta palavras em nós para declarar, meu Pai O nosso português, ou seja, a nossa letra é muito pequena É tão pouca em relação, meu Pai, a tudo que o Senhor é por nós Neste momento, cubra-nos com a Tua misericórdia Neste momento, Pai, cubra-nos com o Teu amor Cubra-nos, meu Pai, com a Tua graça Cubra-nos com a Tua misericórdia Para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna Para quem iremos nós, se só o Senhor é vida, meu Pai E vida com abundância Neste momento, nós oramos e Te pedimos, meu Pai Compadeça-te de nós Guarda, Senhor, os nossos caminhos Proteja, meu Pai, a nossa trajetória Nos livra do perigo Nos livra, Senhor, da maldade Nos livra, meu Pai, do poder do adversário Nos livra do poder do inimigo, Senhor Nos livra de toda e qualquer maldade Pois sabemos, meu Pai Que só o Senhor Deus pode nos livrar Só o Senhor Deus pode nos proteger Esconda-nos debaixo das Suas asas E livra-nos, ó Deus, de toda e qualquer maldade Que os Seus anjos estejam continuamente ao nosso lado Que os Seus anjos estejam continuamente, meu Pai, em nossa frente Que os Seus anjos estejam continuamente conosco, meu Pai E que o Senhor não nos deixe perecer Guarda-nos como a menina dos Teus olhos Livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal Nós entregamos, meu Pai, a vida deste ouvinte A vida deste irmão A vida desta irmã nas Tuas mãos, ó Pai E que o Senhor os proteja de todo e qualquer mal Que o Senhor os proteja de toda e qualquer ação do adversário Esconda-nos debaixo de Sua graça, meu Pai Esconda-nos debaixo de Sua misericórdia Esconda-nos debaixo da Sua compaixão Esconda-nos debaixo, Senhor, da Tua ajuda Pois aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Nós entregamos diante do Senhor toda a nossa vida Nós entregamos, meu Pai, diante do Senhor, meu Pai, a nossa caminhada Nós entregamos diante do Senhor, meu Pai, a nossa história Cuida de nós, meu Pai Ensina-nos, meu Pai, tudo aquilo que é agradável Ensina-nos, ó Deus, tudo aquilo que é reto Ensina-nos, ó Pai, tudo aquilo que é bom Que o Senhor livra-nos do laço do inimigo Que o Senhor nos livre da fúria do adversário Que o Senhor nos proteja de toda e qualquer ação satânica e diabólica Que o Senhor guarde os nossos passos, guarde os nossos caminhos E que a nossa vereda seja protegida e abençoada pelo Senhor Ó, meu Pai, eu entrego tudo em Suas mãos Ó, meu Deus, eu entrego tudo no Teu altar Cuida de nós, meu Pai, pois somos pequenos Cuida de nós, meu Pai, porque somos falhos Cuida de nós, meu Pai, porque somos limitados Ajuda, Senhor, este irmão Ajuda, meu Deus, essa irmã Ajuda este rapaz e essa moça Colocando, meu Pai, a Sua bênção sobre ele Colocando, meu Pai, a Tua bênção sobre ela Colocando, meu Pai, as Tuas mãos sobre cada um, meu Deus Livra-nos do perigo Livra-nos da inveja Livra-nos, meu Pai, dos olhares Livra-nos, ó Pai, de toda a força da maldade Nós somos fracos e pequenos Mas o Senhor é tremendo Meu Deus, que neste momento, Pai O Senhor abençoe as nossas vidas O Senhor guarde os nossos caminhos da perdição O Senhor guarde os nossos caminhos da destruição O Senhor guarde os nossos caminhos de todo e qualquer mal Coloca o Teu anjo na minha frente, meu Pai Coloca o Teu anjo na frente desta irmã Está escrito que o anjo do Senhor acampa Ao redor daqueles que eu teme Para os livrar do mal Eu tenho a plena certeza Que o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída O Senhor nos livrará de todo e qualquer perigo O Senhor nos protegerá de toda e qualquer maldade Meu Deus, nós oramos ao Senhor agora Livra, Senhor, a todos Livra, Senhor, a todos Livra, meu Pai, a todos Debaixo da Sua graça Essa pessoa que está orando conosco, meu Pai Que está fazendo propósitos diante de Ti Que o Senhor não deixe essa pessoa confundida Que o Senhor não deixe essa pessoa envergonhada Que essa pessoa, meu Pai Ela nunca precise, meu Pai, olhar para o lado E nem olhar para o outro Mas olhar somente para o Senhor Sustente a todos com o Teu poder, meu Pai Sustente a todos com a Sua misericórdia Guarda essa família Guarda este lar Guarda essa criança Guarda este adolescente Guarda, meu Pai, este jovem Guarda, meu Pai, a todos Senhor, nós estamos orando Porque o Senhor é o Deus que livra Foi o Senhor que livrou Daniel da cova dos leões Foi o Senhor que livrou Meu Pai Sadraque, Mesaque, Abednego Da fornalha ardente Foi o Senhor que livrou Moisés De cavaleiros, de faraóis Seu exército Meu Deus, eu creio Neste momento Que o Senhor pode alcançar Esta pessoa Essa pessoa que está orando Conosco com muita fé Pois acredita Piamente que o Senhor Não muda Acredita Piamente que o Senhor Não falha Acredita Piamente que o Senhor Não perde a batalha Acredita Piamente Que o Senhor Não desampara Em nome de Jesus Cristo Ó Pai Segura nas mãos Desta pessoa Livra Senhor este Livra Senhor esta Envia agora Senhor A Tua palavra Sobre este coração Que está aflito Envia agora Senhor a cura Sobre esta pessoa Que está desenganada Pela medicina Esta pessoa Meu Pai Que está sofrendo Com muitos médicos Com muitos remédios Sofrendo Meu Pai Com muitos tratamentos Que está sofrendo Meu Pai Uma enfermidade Que as vezes Meu Pai Está custando Seu sorriso Uma enfermidade Meu Pai Que está custando Meu Pai A sua própria alegria Que o Senhor Coloque as Tuas mãos Sobre esta pessoa Que o Senhor Coloque as Tuas mãos Sobre esta mulher Que o Senhor Coloque as Tuas mãos Sobre este homem Que o Senhor Coloque as Tuas mãos Sobre este jovem Sobre esta moça E que todos Que todos agora Senhor Recebam do Senhor A visita Do Espírito Santo Assim como o Senhor Visitou Elias Ali no Monte Carmelo No deserto Senhor Meu Deus Também de Berseba O Senhor O fortaleceu Com aquela comida E ele caminhou Quarenta dias Caminhou Quarenta noites Até chegar O Oreb De Deus Senhor Derrame sobre esta pessoa Força Porque há um propósito Para esta mulher Há um propósito Para este homem Mas o diabo Quer enfraquecê-lo O diabo Quer desanimá-lo O diabo Quer fazer esta pessoa Desistir O diabo Quer fazer esta pessoa Até cansar Mas nós queremos Te pedir Neste momento Senhor Não deixe esta pessoa Desanimar Não Não deixe esta pessoa Parar Não Meu Pai Segura Nas mãos De cada vida Repreendendo setas Repreendendo dardos Repreendendo Fúria satânica Repreendendo Fúrias de demônios Repreendendo Laços Do adversário Repreendendo Forças Da maldade O sangue De Jesus Cristo Tem poder 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 Para livrar A todos Para proteger A todos Para guardar A todos Em nome De Jesus Cristo Em nome De Jesus Cristo Em nome De Jesus Cristo Ai Espírito Santo Ai, Espírito de Deus, ai, Espírito da verdade, visita cada um, meu Pai, visita cada um, Senhor, e confirma a Tua bênção, essa pessoa que ora conosco pela primeira vez, que o Senhor abençoe essa pessoa, meu Pai, livrando o Senhor a cada um e protegendo de todo mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, guarda essa família, guarda este lar, guarda esta viagem, guarda, meu Pai, este negócio que esse irmão vai fazer, que o Senhor não deixe esse irmão tomar prejuízo, que o Senhor não deixe essa irmã, meu Pai, ficar frustrada com o que quer que seja, meu Deus, coloque as Tuas mãos, ó Pai, sem Ti, o que é que nós vamos fazer que vai dar certo, sem Ti, meu Pai, nós não conseguimos nada, sem Ti, nós não temos capacidade de chegar a lugar nenhum, sem Ti, meu Pai, nós vamos perecer, mas com o Senhor, nós somos fortes, com o Senhor, nós somos corajosos, com o Senhor, nós somos inteligentes, com o Senhor, nós rompemos com a dificuldade, com o Senhor, meu Pai, nós chegamos do outro lado, com o Senhor, com o Senhor, meu Pai, nós recebemos, além daquilo, sim, Senhor, além daquilo que nós imaginamos, confirma a Tua bênção, meu Pai, que neste momento, Pai, o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, estender, Senhor, Tuas mãos de graça, meu Pai, ajuda, Senhor, esta pessoa, ajuda, Senhor, este lar, esta família, ajuda, Senhor, esta casa, ajuda, meu Deus, esta pessoa, ajuda, Senhor, ajuda, Senhor, a vida, desta mulher e deste homem, há um desejo no coração desta pessoa, há um anseio na alma desta pessoa, meu Pai, de conhecer e sentir o Teu poder, Senhor, Senhor, quando o Senhor, quando o Senhor nos tocar, nós vamos ser diferentes, quando o Senhor nos tocar, nós vamos falar diferentes, pai, quando o Senhor trabalhar em nossa vida, nós seremos diferentes, meu Deus, venha fluir em nossas vidas, meu Deus, nós queremos mergulhar no Teu rio, assim como Ezequiel mergulhou, nós queremos mergulhar nos rios do Teu Espírito, nós queremos mergulhar nos rios do Teu poder, meu Pai, Senhor, lava o nosso coração, quantas vezes o nosso coração está com raiva, quantas vezes o nosso coração está com ódio, quantas vezes o nosso coração está rancoroso, está magoado, quantas vezes o nosso coração está tão mal, meu Pai, mas nós pedimos neste momento a Sua graça, nós te pedimos neste momento, Pai, a Sua misericórdia, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, que o Senhor possa fortalecer, meu Pai, a nossa alma, dai-nos, meu Pai, um coração limpo, dai-nos um coração puro, meu Pai, um coração disposto, meu Pai, um coração, meu Pai, um coração, meu Pai, um coração, meu Pai, um coração disposto a guardar os Teus preceitos, um coração disposto a viver para a glória do Seu nome, dai-nos um coração puro, Senhor, Pois a tua palavra diz que quem entrará no santuário do Senhor, aquele que for limpo de mãos e puros de coração, restaura Senhor as nossas vidas, restaura Senhor a nossa fé, restaura Senhor a nossa alma, dai-nos um coração cheio do teu Espírito, dai-nos um coração cheio da tua presença. Pai que o Senhor tire do nosso caminho esses impedimentos espirituais, essa pessoa meu Pai que passou a luta grande para ler a palavra, essa pessoa que passou a luta grande para ler a Bíblia, essa pessoa que passou a luta terrível Senhor, até para se santificar. Pois tem sido uma guerra diária para esta pessoa, tem sido uma guerra diária para este homem, tem sido uma guerra diária para esta mulher meu Pai. É uma verdadeira batalha espiritual que essa pessoa está enfrentando, mas eu sei que é o Senhor que levanta o que está caído, é o Senhor que ergue o que está prostrado, é o Senhor que dá força àquele que já não tem mais vigor. Senhor, 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 não deixe essa pessoa recuar, não deixe essa pessoa desanimar, não deixe essa pessoa desistir meu Pai, pois está escrito na tua palavra, que o que lança a mão no arado, ele não pode olhar para trás. O que lança a mão no arado, ele tem que continuar olhando só para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que lança a mão no arado, ele não pode recuar, porque senão a tua alma não tem prazer na alma dele. Senhor, Senhor, que o Senhor venha capacitar esta pessoa com o teu poder, não deixa, Senhor, esta pessoa vacilar, tira hoje dos caminhos desta pessoa este desânimo, tira hoje desta pessoa este cansaço físico e espiritual, tira desta pessoa, meu Pai, essas doenças que foram colocadas pelos demônios, a fim de paralisar esta pessoa. Pessoa, Senhor, faz a tua obra, meu Pai, e tira, Senhor, todo impedimento dos nossos caminhos, essa pessoa que deseja te servir melhor, com o corpo, com a alma e com o espírito, meu Pai, essa pessoa que deseja ser um verdadeiro adorador e te adorar em espírito e em verdade, cumpra, Senhor, meu Pai, o seu propósito, cumpra, Senhor, meu Deus, a sua vontade, cumpra, Senhor, meu Deus, a tua obra, que o Senhor vinha destacar esta pessoa na obra do Senhor, que o Senhor vinha destacar esta pessoa na casa do Senhor, meu Pai, que o Senhor vinha destacar esta pessoa diante de ti, Senhor. Meu Deus, resplandeça a tua luz dentro desta casa, resplandeça a tua luz dentro deste lar, meu Pai, resplandeça a tua luz no meio desta família, que eles comecem a brilhar, saindo do desemprego, saindo da enfermidade, saindo da depressão, saindo da angústia, saindo das mágoas, saindo do ódio, saindo da raiva, Senhor, Senhor, coloque as suas mãos, que o Senhor venha hoje destruir as cadeias da morte, que o Senhor venha destruir as cadeias da morte, que o Senhor venha destruir as cadeias daquela subcanda, Oh, meu Pai, que a nossaitions da sala amassada, que o Senhor venha destruir as cadeias da morte, que os caros estão numessem param, dessa expenses, que a santa Rose Bread, saindo do Processo 96, saindo doleo, saindo do mundo, saindo do Capital, saindo do Appeiro, saindo do lucro da morte, saindo da effectiveness, saindo do organismos da morte, saindo do Mengele, saindo do que o Senhor, saindo do feto, saindo doesse, saindo doformatório, saindo do elemento, saindo do Aufraão. do Senhor, ao ver o filho, o Senhor completamente escravo do diabo, mas essa mãe está orando, este pai está orando, essa família está orando, meu pai, que o Senhor realiza a tua grande obra, pai, que o Senhor realiza o teu grande propósito, tu és o Deus de vida, tu és o Deus de cura, tu és o Deus de maravilha, tira hoje, Senhor, este impedimento que está na vida financeira, essa pessoa que não consegue emprego, essa pessoa que não consegue trabalho, essa pessoa que não consegue, meu pai, ser promovida, quem sabe na empresa que ela está há anos, Senhor, este que deseja casar e não consegue, este que deseja ter uma família e não consegue, este que deseja, meu pai, ser alguém abençoado, mas, Senhor, só a tua ajuda para ajudar esta pessoa, só a sua ajuda para ajudar, Senhor, este homem, esta mulher, tem misericórdia, meu pai, que o Senhor ajude essa pessoa hoje, pai, que o Senhor ajude esta família hoje, que o Senhor ajude esta casa, que o Senhor ajude este lar, pai, que o Senhor venha queimar, Senhor, todo impedimento, toda barreira nos caminhos desta pessoa, todo impedimento nos caminhos desta pessoa, toda inveja nos caminhos desta pessoa, saia, sai demônio da inveja desta família, sai demônio da inveja deste casamento, sai demônio da inveja da vida espiritual, sai demônio da inveja, sai demônio da inveja, o Senhor te repreenda Satanás, o Senhor te repreenda Satanás, derrame teu livramento na vida desta mulher, derrame teu livramento na vida deste homem, derrame o teu livramento nesta casa que aos enfermos o Senhor cure, que aos fracos o Senhor fortalece, que os desanimados o Senhor renove, Senhor, tem misericórdia desta casa desta família, tem misericórdia, meu Pai, desce lá meu Pai, livra meu Pai essa pessoa livra meu Pai de todo impedimento, guarda Senhor esta família, meu Pai, que o Senhor venha guardar os pais, os filhos, Senhor este casal traga paz, união, traga amor, traga respeito, traga saúde, traga Senhor renovo de fé, renovo de paz, renovo de alegria traga a sua bênção, meu Pai, que o Senhor venha fortalecer a cada um, que o Senhor venha livrar e que todos sejam abençoados pelo teu Espírito que todos sejam visitados pela tua graça que todos sejam visitados pela tua presença, meu Pai e que o Senhor faça uma grande obra na vida desta pessoa abençoe a cada um, Senhor, derramando o seu poder, sua graça e a sua misericórdia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém e amém, Senhor Jesus queridos ouvintes, queridos irmãos que Deus abençoe sua vida que Deus continue cuidando de vocês que Deus continue te protegendo que Deus continue te guardando que Deus continue te livrando de todo e qualquer mal e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus